Música Para baixo você vai com o slide para frente, para cima volta e o do meio é o... é o... os laserzinho Música Deixa eu apagar a leitura aqui, vamos lá Apresentar? Fica à vontade Bom Boa noite Meu nome é Sidney Assis Estava convite do Wilson A ideia é apresentar para vocês um trekking que eu fiz em 2018 Lá na cojudeira Waiwash, no Peru Uma satisfação estar aqui com vocês E compartilhar, acho que... É... Poder compartilhar essas experiências é muito rico, né? Tanto para quem fez, quanto para quem gostaria de fazer um dia e pensa em fazer alguma atividade desse tipo É sempre interessante a gente poder compartilhar essas experiências Então, esse trekking eu fiz em 2018, ano passado Foram 10 dias, 150 km de caminhada Esse é um visual da... de um dos pontos da caminhada, só para ter uma noção aí, né? Eu vou seguir esse sumário aqui, só para a gente poder ver uma sequência, né? Essa introdução que eu estou fazendo aqui E vamos ver uns dados gerais na sequência Depois, algumas fotos, que eu acho que é a parte mais interessante a ser comentada aqui, a ser mostrada, né? Depois, um videozinho que eu montei da viagem E uma rápida conclusão Então... Apresentação pessoal Eu sou coronel do exército, né? Estou na reserva já, aposentado E trabalhei no exército durante 30 anos Bom, com relação ao trekking, né? Não, cara, vocês falam das viagens um pouquinho, né? É, é verdade Ai, está falando do coronel Não, essa é a apresentação profissional, né? Mas... não, viagens tem algumas aí, mas não é o caso, não é o foco que isso Faz a nossa, aquela nossa viagem lá, que a gente fez de caiaque lá no Rio Aquela roubada, a gente se enfiou, né? É, o Wilson e eu já temos algumas histórias aí, né? Que a gente pode compartilhar aí, mas filmou outra vez, né? Histórias de caiaque aí, eu conheço o Wilson do Lembo aí E já fizemos algumas boas e algumas difíceis, né? E tem algumas histórias aí, mas depois a gente comenta no final Eu vou comentar sobre o blog que eu escrevo Lá tem todas as histórias, se alguém quiser conhecer mais alguma coisa Então, o local desse trekking foi na cordilheira Waihuash, no Peru Essa cordilheira não é tão conhecida, né? Como outros pontos do mantaísmo Mas é uma das mais bonitas, né? É considerado um dos trekkings mais bonitos do mundo Se colocar ali no Google Os dez trekkings mais bonitos do mundo Waihuash vai aparecer em todas as pesquisas Que fazem esse tipo de seleção A cidade base é Huaraz, lá no Peru Vou mostrar um mapinha aqui depois pra citar melhor E é um trekking de alta altitude, né? De alta montanha Todo o trekking se desenvolve entre 4.000 e 5.000 metros de altitude Então, é uma característica bem diferente desse trekking E bem peculiar, né? Um trekking de alta montanha Então, aqui tá o mapa do Peru E aqui é o ponto onde fica com a cordilheira Waihuash Então, é no centro-oeste aqui do Peru, né? Aqui tá Lima E fica aqui um pouco mais pra cima Huaraz e próximo de Huaraz a cordilheira Waihuash Que também é vizinha da cordilheira Waihuash Que também é bastante conhecida no Peru Até mais do que essa E são bem próximos, né? É na mesma região Bom, então, como eu falei foi no ano passado Foi no dia 19 de maio a 2 de junho O total da viagem foram 16 dias São dois dias de ida e volta, né? De avião e outros deslocamentos Três dias de aclimatação em Huaraz Eu vou comentar com mais detalhes daqui a pouco E onze dias de expedição Que foi o trekking em si Eu fiz com um amigo, com um parceiro, né? O Felipe Amante, que é de São Paulo A minha amiga meu de outras viagens Então, nós montamos e realizamos essa viagem juntos E com o apoio logístico da empresa Incalem Trex, lá do Peru, de Huaraz Então, eles que nos prestaram todo o suporte local lá De guias e outros apoios Que é isso aqui, né? Esse apoio logístico que nós contratamos Incluía o guia, o guia local E uma pequena equipe, né? Que tinha uma cozinheira E um encarregado de acampamento E também na logística de transporte de carga Que nada mais é do que aquela tropa de burros, né? Existe alta montanha, né? Alguns lugares, lá nós contamos com esse tipo de apoio Então, a nossa equipe era o guia, a cozinheira E o barriheiro, que era o camarada que cuidava dos animais E da montagem e desmontagem do acampamento todos os dias Depois das fotos daqui eu vou explicar melhor Um rápido comentário aqui sobre esse conceito, né? De fazer com apoio ou sem apoio Isso aí, logicamente, depende da opção de cada um Da situação em cada treque, né? O sem apoio é, no caso, fazer com autonomia total, né? Coloca tudo no mochila e faz a caminhada Também é possível fazer esse treque dessa forma Só que, logicamente, é muito mais duro, né? Em função do peso que tem que ser carregado durante todo o tempo E também, consequentemente, do conforto, né? O nível de conforto diminui bastante Na verdade, assim, pra essa região Não é muito... eu não recomendaria fazer dessa forma, né? Quando nós estávamos planejando essa viagem A gente até pensou em fazer assim A ideia inicial era fazer assim E ao longo da nossa pesquisa Sobre como nós faríamos a viagem Nós acabamos mudando essa ideia E optando por esse formato com essa pequena equipe Que é extremamente interessante Não só do ponto de vista da facilidade, né? Do conforto, etc. Mas também da experiência De fazer dessa forma, né? O contato com o povo local Que é essa pequena equipe que nos acompanhou Que são habitantes locais Tudo isso aí foi bastante rico Então, são modelos diferentes, né? Só pra vocês terem uma ideia De como é que era a nossa rotina Durante o trekking Então, isso aqui em linhas gerais, né? Cada dia isso podia variar um pouquinho Mas, tipo, em geral A gente acordava às quinze pra seis da manhã Na barraca Aí já desmontava Quer dizer, já guardava todos os itens pessoais Saco de dormir, isolante, todas as roupas Seis e meia do café da manhã E, normalmente, a gente tava saindo pra caminhar Sete e meia, quinze das oito Máximo, mais tardar O almoço acontecia de acordo com a situação do dia Então, às vezes, era mais cedo Às vezes, era mais tarde Às vezes, era ainda na trilha Às vezes, já no próximo acampamento Dependendo da duração da trilha naquele dia Os jantar eram às dezoito e trinta Vindo por volta das vinte, vinte e trinta A gente tava já Nos recolhendo ao sacro de dormir Para o pé-noite, né? Para o descanso Era mais ou menos essa a nossa rotina Durante esses dez dias Isso aqui é o mapa do track em si Só pra vocês terem uma noção Que tá destacado em laranja aqui Foi o caminho que nós fizemos em onze dias Então, nós começamos em um ponto A gente deu essa volta, essa grande volta aqui E terminamos em outro ponto, né? Então, esse é o formato geral do percurso Tem subidas? Não, tem muito subidas Tem que ir pro lado ali, né? O Roaraz tá onde? Não, o Roaraz tá distante daqui Tá distante Vou comentar também mais à frente De Roaraz até o ponto de vista da trilha São em torno de cinco horas de van Então, isso aqui é uma região bem isolada Tiqueã é uma vilazinha Tiqueã é uma vilazinha, exatamente É uma pequena cidade E... Então, assim Só pra ter uma noção do formato geral do percurso, né? Pontos altos da viagem Que eu destacaria A vivência pessoal Que é uma experiência individual, né? Cada um interpreta esse tipo de experiência de uma forma Então, isso é muito pessoal Mas acho que é um dos pontos altos, né? Que a gente vive, né? Durante a experiência Durante esse tipo de viagem A beleza cênica, visual Acho que... É... Certamente é um dos pontos mais altos Nesse tipo de... Nesse trek nesse local Realmente é muito bonito A vivência da cultura local Também é muito bacana, né? Você tem contato com o povo local Os costumes locais E... Enfim Você vê uma outra forma de viver, né? As pessoas vivem com outras... Com outros modelos, né? Com outros... De outras maneiras, né? De fazer as coisas De alimentação De cuidado De atitude Então isso também é muito rico E o esforço físico é querido Porque é um trek muito pesado Muito puxado Tanto por ser em alta montanha, né? Isso aí causa um desgaste Inerente a esse tipo de... De ambiente Quanto por ser também Muita subida e descida, né? Então assim... É um trek muito duro O tempo todo tá subindo e descendo E subindo e descendo bastante, né? Trilhas íngremes E grande ganho de... Ganho e perda, né? De altitude Normalmente a gente... A rotina era assim... A gente dormia com o acampamento a 4.200, 4.400 metros de altitude Ao longo do dia sempre a gente atravessava um passo De montanha, né? Em torno de 4.800 a 5.000 metros E descia novamente Pra dormir na campanha seguinte Novamente a 4.500, 4.200 Nessa faixa assim Então todos os dias ela subindo Atravessava um passo E descia do outro lado Pro próximo acampamento Então é bem... Bastante difícil Bastante duro assim Fisicamente Dificuldades que eu destacaria aqui O esforço físico Que é... Bastante grande, né? Tem que estar... Tem que estar muito bem fisicamente Não é um trekking... Não é um passeio, né? A adaptação à altitude Também é um ponto crítico desse tipo Nesse trekking nesse local Como eu falei Em função dele se desenvolver entre 4.800 e 5.000 metros Pra quem... Já teve alguma experiência E sabe que isso é um pouco desgastante É... É... Adaptação à altitude Varia muito De pessoa a pessoa É muito comum acontecer O mal da altitude, né? Que é o... É o... Quando o corpo não se adapta A essa... A diminuição do oxigênio, né? A diminuição da altitude E esse mal da altitude Causa diversos problemas, né? O mais leve é o mal-estar, né? O mal-estar, né? O mal-estar que... Mal dor de cabeça Perda de apetite Enfim... Aquele mal-estar Semelhante a... A estar mareado, né? Quem vai tomar... Então é algo parecido É bastante desagradável E se... Se o corpo ainda assim não se adaptar Isso pode evoluir Para problemas mais sérios, né? Que aí requer uma... Medidas... De emergência Medidas de... De resgate até... Mais sérias Aí tem que descer Tem que abaixar a altitude Que é a única forma de resolver isso Então... Essa questão da altitude É bastante delicada, né? Era uma preocupação nossa Quando a gente começou a pesquisar esse treino Mas... No nosso caso Deu tudo certo, né? A gente se adaptou bem Não tivemos nenhum problema Não chegamos a ter mal na altitude, né? Não chegamos a passar mal por São Gilson Mas... É um fator que está sempre ali... Né? É... No linear, né? Você sente que... O corpo está... Ele se adapta Mas você sente que há um desgaste É bastante desgastante E o cansaço Logicamente... Inerente na atividade Dez, onze dias caminhando Nesse tipo de ambiente inóspita, né? Condições sempre precárias de conforto, etc. Vai gerando um desgaste natural Esse aqui é um perfil altimétrico do track Só pra vocês terem uma noção, né? Então... É um constante solidez, né? Esses pontos altos aqui são os passos que eu comentei Então, sobe... No passo... Desce... Sobe... Desce... No momento constante, sobe e desce, né? É bastante... O ganho de altitude é bastante elevado Só pra comentar aqui o percurso realizado Curitiba-SP, uma hora de avião Um pouco menos, né? São Paulo a Lima são cinco horas de avião De Lima a Rua Arás foram oito horas de ônibus E de Rua Arás a Quartel Rain, que é o ponto inicial do track O Renato perguntou Mais cinco horas de van Isso aqui, logicamente, não foi assim direto, né? Quer dizer, até Rua Arás foi, né? Foi de Curitiba até Rua Arás Incluindo aí as conexões de aeroporto e de rodoviária lá em Lima A gente levou aí em torno de vinte e quatro horas Tanto pra ir quanto pra voltar um pouco mais até E aí, lá em Rua Arás, né? Nós permanecemos inicialmente três dias Depois que a gente foi lá pro track, né? Mas isso aí é só pra ter uma noção A altitude é bastante Rua Arás fica 3.500 metros Mais ou menos Rapidamente, né? Equipamento utilizado Não foi nada diferente do que a gente costuma utilizar aqui Mochila de 30 litros Uma bolsa tipo duffel bag, aquela bolsa grande Que a gente colocava todo o material mais pesado, né? Que era transplantado pelos animais, pelos burros Um saco de dormir Que se plantava até menos 12 graus Isso aí a gente caprichou no saco de dormir A gente procurou um saco de dormir bom Específico pra esse técnico O frio lá é bastante intenso A gente pegou temperatura negativa lá em quase todas as noites Não muito negativa, mas ali na faixa dos três, cinco negativos Então é um friozinho na zoada É um saco de dormir bom Isolante Bota de caminhada, né? Eu usei a marca Salabo Bastões de caminhada também bastante importantes Roupas, câmaras e itens pessoais Então não foi nada assim Nenhum material assim Muito diferente do que a gente costuma usar No nosso caso aqui em Curitiba, no Paraná A gente está acostumado com frio, né? Então A gente fez uma travessia de gelo Não fizemos A gente fez Dentro desses 11 dias A gente fez uma escalada, né? Eu vou comentar nas fotos mais tarde A gente fez uma escalada de um pico chamado Diablo Mudo E a gente usou todo um aparato específico para a escalada O equipamento e tal Mas esse equipamento nós alugamos lá Para entrar em escalada Alugamos em horários Só um comentário rápido sobre câmeras fotográficas utilizadas Uma Canon Que é aquela DSLR Câmera grande, né? Semi-profissional Essa Nikon AW530 é uma compacta Pequenininha Que eu também levei Uma GoPro E um drone que eu também levei A GoPro e o drone eu usei muito pouco Usei mais as duas primeiras aqui O drone eu levei como experiência até, né? Inclusive eu fiquei preocupado em levar o drone nessa situação Mas a grande limitação do drone nesse caso É a bateria, né? Porque nós não tínhamos nenhuma de recarregar a bateria Nesses 11 dias Em apenas no sexto dia Nós passamos no meu varejo Nós dormimos dentro do meu varejo Que nós tivemos a oportunidade de recarregar a bateria Fora isso Todos os acampamentos foram em locais inóspitos Fora de... Na montanha, né? Fora de qualquer petareja Então... É... A oportunidade de recarregar a bateria No caso foi só uma vez Ao longo desses 11 dias Então o drone fica muito limitado, né? Porque... É... Cada bateria você voa em torno de 20 minutos Então... É... A autonomia é muito curta, né? Para usar durante 10 dias, né? Não... 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 Internet nem pensar Bom... Vamos ver as fotos Porque aí nas fotos A gente consegue comentar mais detalhes E ter uma noção melhor, né? Ah... Começa... Pode ser... Deixa eu pegar um negócio um pouquinho Vou passar aqui mesmo O que é 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 o que é? Ah, já... Deixa eu ver se tá dimensionado Vai passar... Então aqui... Esse é o Felipe... O meu parceiro lá... Meu colega... O TEC... Esse dia aqui ainda foi num dia de aclimatação Então... Nós fizemos assim... Nós chegamos em Rua Arás... Ah... No final do dia seguinte que nós saímos daqui, né? No outro dia já começamos uma caminhada de aclimatação que foi esse dia aí Então nós fizemos três dias de aclimatação em Rua Arás Nós ficamos hospedados num hotel em Rua Arás E... Nesses três dias nós saímos do hotel Fazíamos uma caminhada Fizemos uma caminhada Em cada um desses dias e voltávamos no meu hotel Ah... E nesses três dias a altitude... O ganho da altitude foi crescente, né? Então essa caminhada no primeiro dia foi uma caminhada curta Ah... Ficou num turno de três, quatro horas de caminhada Bem suave, próximo da cidade No segundo dia a gente foi um pouquinho mais alto E no terceiro dia a gente chegou quase 4.500 metros Já numa outra... Uma outra trilha Mais ou menos próximo da cidade Às vezes... No segundo e terceiro dia a gente teve um deslocamento de carro De uma hora e meia, duas horas E... E... E aí... No quarto dia que nós estávamos lá Que nós saímos Para o trekking lá em Waiwash Então foram três dias de aclimatação Esse foi um desses dias Ele levou o spot? Ah... Ele levou o spot, sim Ele levou Não precisava, na verdade Assim... Necessidade não havia Porque não havia Estava dentro Estava com guia também Então... Mas ele levou Você não levou também? Não Aquele que a gente pegou no computador era dele? Era dele Ah... Claro, claro Por que você vem? É... Aí uma cena local lá Esse traje é muito típico do Peru, né? Chola Chola é que chama Cadê do Batata? É... Cuidando da lavoura Ainda é... Aqui é bem próximo de Marais É uma trilha próxima da cidade As montanhas lá não são As montanhas lá não são As montanhas já são... Não... Não são a costura da Waiwash ainda São montanhas em torno da cidade Esse é o almoço nosso lá nessa trilha O atendimento dessa empresa foi excepcional Foi muito bom Então... É... Em todos os sentidos Esse é o nosso guia Walter Que é um... Ele é um... É um índio, né? É um índio... Quechua E... Guia de montanha Habilitado Faz um trabalho muito sério Lá no Peru É... Isso é levado muito a sério Então... Ele faz um curso de 3 anos Para ser guia de montanha Para conseguir ser certificado guia de montanha Ele é associado à Associação Internacional de Motorismo Então... É assim... É uma profissão... Regulamentada Com várias exigências O cara é muito capacitado Para fazer o que ele faz E também... Assim... Muito companheiro, né? Também precisa ser muito profissional Muito companheiro E nos acompanhou desde esse primeiro dia Até o final Aí o Felipe Aguardando aí o retorno Vendo para a cidade Nesse mesmo dia Aqui são as montanhas em torno de marais Aqui já no segundo dia de aclimatação Uma outra trilha que nós fizemos Há uma... Há uma outra... Há uma outra lagoa Que tem no alto de alguma montanha lá Essa lagoa aí É... É... Que chama Também essa... No alto de uma montanha No final da trilha Em torno de 4.300 metros de altitude Mais ou menos Também a... Mesma lagoa Aí já retornando Com as mochilas aí Na mesma trilha Esse aqui já é o terceiro dia da aclimatação, é a montanha que nós vimos no início da trilha, que nós fizemos esse dia. Eu não lembro o nome, mas não é uma montanha assim... Silva Grande? Não, não é. Silva Grande não vai abaixo, não é? É vai abaixo, é. Eu vou mostrar onde nós passamos por ela. Aqui é uma cachoeira, essa foto aqui é o tipo da foto que não mostra a grandeza do cenário no momento lá. Infelizmente, a foto não consegue captar, mas é muito linda, muito grande. E uma composição muito bonita, a montanha com neve, com uma cachoeira na frente. É muito bonito. É, a montanha. Essa foi a laguna que a gente foi nesse terceiro dia de aclimatação, laguna 69, que chama, que fica um pouco distante de orais. Foram duas horas de carro para ir e duas horas de carro para voltar no final do dia. E de caminhada foi em torno de umas oito horas de caminhada nesse terceiro dia. É uma região muito linda, muito pequena. Essa aclimatação, esses três dias, vocês programaram ou a agência aqui? A agência recomendou. Recomendou, mas eles fizeram, deram os passeios? Eles guiaram? Eles guiaram, eles guiaram e recomendaram. Deram os seus lados? Tudo, é. Você tinha um pacote completo com isso? Eles recomendaram, quando nós começamos a pesquisa, de fazer dois ou três dias aqui de aclimatação. De preferência três, foi essa a conversa. Nós concordamos fazer três dias. E assim, no primeiro dia, a gente sentiu que o guia estava nos conhecendo e nos testando. No segundo e terceiro dia foram definidos depois que a gente fez o primeiro dia. Entendi. Então está ok, então vamos para tal lugar. Se não tivesse ok, ia para outro lugar, mais fácil. Então essa... Essa definição nós vivemos no local lá, no dia, de acordo com o nosso rendimento, com a nossa adaptação. Esse é o guia, o Walter. A cena ainda briga, né? Bota uma florzinha do lado. Essa outra lagoa. Isso já é no trek. As montanhas são muito lindas, né? Para quem curte montanha, só curtir o bisbol já é muito válido, né? Aí uma cena, a gente começando a caminhar de manhã, com a névoa aqui ainda. Aí já era no primeiro dia. Aí já era no trek, é. As quatro estão aqui meio juntas, eu não separei por dia, né? Então, isso aqui já faz parte do trek, já era durante o percurso. Aqui é o Walter e o Felipe. Aqui também já é lá no High Wash, já é no circuito. Essa aqui é a... Desculpa. Os arreiros iam junto com vocês ou eles desviavam o caminho? Então, essa aqui é a nossa tropa de burros, né? Aqui está o arreiro, que é o segundino. Eles iam por outro caminho. Então, normalmente eles iam por outro caminho. Eu não passo. Dependendo do... Tinha dia que ele fazia o mesmo caminho que a gente. Tinha dia que não. Porque aí a gente ia por um caminho mais difícil, mais íngreme, e os burros não passavam. Então, assim, isso variava. Tinha dia que ele fazia o mesmo caminho, dependendo do percurso. Mas o bom, eu não posso ir no caminho, e quando você vai, você não caminha, não tem bosta de chuva. É, mas eu cheguei a acomodar. Tem tanto espaço. É, chega a ser um problema. Você tem uma cena local, uma choupana local lá, com os cavalos próximos. Essa é uma foto muito bonita, de uma montanha nascer do sol, né? De manhã bem cedinho, em volta de seis e meia da manhã. Perto do acampamento aí. Perto do acampamento. Nós acabamos aqui do lado, dessa noite, do dia anterior desse dia. Aqui já é o segundo dia do trekking. Uma lagoa muito bonita, uma lagoa muito bonita de acampamento. É a mesma montanha, um outro visual, um outro ponto de vista. Também é o mesmo local, a mesma hora, só um pouco para o lado, né? Espelho aí muito bonito. Aqui é outro ponto do trekking, já no segundo dia. É uma lagoa muito famosa lá, essas três lagoas, muito alto já. A trilha passa por aqui, assim, pelo lado. O Felipe, aí, o banheiro de descanso, faz parte, né? Aqui é o almoço nosso, no meio da trilha, né? Walter, o Felipe, e essa aqui é a nossa cozinheira, Mayumi. Então, a cozinheira, de acordo com o dia, às vezes a gente levava o lanche na nossa mochila, né? Se a gente fosse seguir um caminho muito difícil, aí ela não nos acompanhava. Ela ia direto para o outro acampamento e nos dava no lanche como almoço. Em outros dias, ela levava o almoço na mochila dela e, no momento certo, lá, a gente parava e fazia a refeição, como esse local aqui. E em outros dias, ainda, a gente fazia almoço direto no próximo acampamento, né? Podia chegar mais cedo, até umas duas, três horas da tarde. A gente almoçava só quando chegava. Então, cada dia tinha um formato diferente. Barraca à noite, a barraca para nós unimos. O acampamento era assim, tinha essa barraca para nós dois, para eu, para mim e para o Felipe, né? Aí tinha a barraca do Gui, do Walter, e uma outra é a barraca central, onde nós fazíamos as refeições. Servia também como cozinha, como refeitório e como namitório dos dois, né? Dos dois. Correio da cozinha. Aqui também é uma semana noturna, não sei se dá para ver aí. Se ele vai apagar o meu irmão e esse, será? Apaga, não? Apaga, não é? Apaga. Acho que fica melhor. Não. Acho que eu estou melhor. Tinha só mais uma chance. As fotos noturnas que eu fiz não ficaram muito boas, mas dá para ter uma noção. As hojas são lindas, lindas. A gente teve muito sorte com o tempo, né? Essa era uma outra preocupação, logicamente, que a gente tinha. E lá tem uma temporada, né? Que se faz esse tipo de treinagem, que normalmente é junho e julho, que é a alta temporada. Nós somos no final de maio, né? A gente escolheu ir nessa época para evitar o pico da temporada, que é junho e julho, para evitar muita gente na brilha. Mas a gente correu o risco de ser um pouco antes da época ideal, né? A época seca lá, época ideal. Temos de gringo mais junho e julho. A gente foi um pouco antes, mas ainda assim a gente teve muita sorte. A gente pegou chuva mesmo só na primeira noite que a gente passou lá. Quando amanheceu o dia, já estava parando de chover. Daí para frente, já foram dez dias de tempo bom. Então, as noites eram muito lindas lá. Muitas estrelas no céu, muito bonitas. Esse aqui é um amanhecer muito lindo também, né? Uma cena aí. O céu alaranjado aí, muito bonito. Uma cena mais próxima dos nossos mulos, né? As mulas de carga. As cargas eram transportadas nesses caixotes. E as nossas mochilas amarradas aí por cima de um burro e do outro. Um esquema bem rústico. Eles são bem resistentes. São muito resistentes. A mulher via, a cozinheira ia cavalo também, não ia? Não, a cozinheira ia caminhando. O que que ia cavalo? A nossa tropa, a tropa dos animais eram dois cavalos e cinco burros. Os cavalos, eles eram um backup. Eles foram colocados ali como reserva. Se houvesse algum acidente, se alguém não tivesse condições de prosseguir, podia utilizar o cavalo como transporte. Eu acho que é só de conversar. Se a pessoa não conseguir, não vai me passar mal, pode me cavalo e... Em algumas situações, a gente viu o segundinho na cavalo. Em um momento ou outro, o guarnelo... Uma gordinha, fazer todos os trajetos, não estou acreditando. Agora, bem comentado isso aí, né? Esse comentário aí, realmente, a nossa cozinheira lá, a Mayuma, ela era meio gordinha, digamos assim, mas de uma existência impressionante. Impressionante. Assim, caminhava tranquilamente, os dias que ela fez o mesmo caminho que a gente, ela saía depois, porque a gente saía, ela ficava desmontando a cozinha, uma das coisas dela, ajudando a desmontar o equipamento. Passava, a gente chegava antes, montava tudo, a gente chegava e estava tudo pronto. Então, é, Índia, né? Adaptada ao local. Aí, um outro ponto da trilha, uma boa, final de tarde, aqui é uma cena, aqui dá para ver bem o nosso acabamento, essa aqui é a nossa barraca, essa aqui é do guia, e essa aqui é o refeitório, cozinha e alojamento. Aquela barraca ali do peitado é um pulo, não é? É, exatamente, é grandinha. Aqui já é outra equipe, né? Já é outro grupo. Então, Filipe, outro ponto da trilha. Viu como é a balanha, não? Não, não é a balanha, não. Esse senhor aqui é de um outro grupo, ele é italiano, tinha 77 anos de idade. Fotografei ele por causa dessa curiosidade, né? Esse é uma esperança, Paulo. Então, o cara assim é mesmo. Ele estava com um grupo de, eu acho que de 11 ou 12 itagianos lá, amigos, né? E ele não fez todo o projeto caminhando, ele usou bastante o cavalo, mas em alguns pontos ele estava lá, caminhando e estava lá, curtindo o ambiente. Esse vale também é muito bonito, tem um rio, montanhas, muito, muito lindo. Mais montanha. Esse aqui é o ponto do Próximo do Cílula Grande, lá que você comentou, né? Mas a gente tem fotos melhores aí. É um passo. Essas bandeiras de oração são típicas lá, aliás, são bandeiras orientais, né? Muito comum lá no Nepal, no Tibé. Lá também, nesse cúmulo, também tinha lá um hipótese com essas bandeiras. É um simbolismo muito forte, muito comum em montanhas, né? Essas bandeiras de oração. Para quem não conhece, tem aqui a crença dos budistas, dos hinduístas, é que elas têm mantras escritos e a crença de que o vento batendo nessas bandeiras é uma forma de oração, né? Isso propagaria boas energias, etc. Isso se chama prayer flags, em inglês, é bandeiras de oração. Aqui também é o mesmo ponto, um pouco de estampo ao lado, uma região muito bonita. Aqui é um passo, a gente passou aqui o ponto mais alto, mas aqui a gente desceu para cá, aqui está a trilha, aqui, daí seguimos o vale para baixo. Aqui é o mesmo local também, uma região muito linda. Aqui a gente caminhou já na média, um bom trecho. Gelo, na verdade, né? Gelo duro, não, não. Gelo duro. É, tem que tomar um certo cuidado. Aqui é o passo bem rítido, né? A gente veio subindo por aqui, aqui a gente fez um bitstop aqui, e desse tempo soluculado. Então, você vê que é bem íngreme, né? São encostas bem íngremes. Aqui são montanhas de gelo muito bonitas, nessa região. Na verdade, isso aqui está distante, né? Eu fiz com uma lente teleobjetiva, para pegar alguns detalhes, as encostas. Mas muito bonita, o gelo, a neve, né? Passa esse contraste do sol, do céu azul. Montanhas muito lindas. E são exatamente naquela região, que ele comentou aqui, no Cio Lagrange. É um pico conhecido lá da Sepulho de Pereira, onde aconteceu uma história do montanhismo muito clássica, né? De acidente, de resgate, que se transformou num livro chamado Tocando o Vazio. Depois tem um documentário também, né? Isso foi na década de 70, 80, se não me lembra. Foi 80. Não, 80. Acho que foi 80. Acho que foi 80. É bem antigo. Enfim, vou entrar na metade, mas foi nessa região aqui uma história muito bonita de sobrevivência, né? Dois alpinistas que se acidentaram e acabaram conseguindo se resgatar. Mais uma recomendação, para o livro. É, é fantástico. Muito bom. É um clássico. É, o livro é muito bom. Aí mais um dos Olhos das Montanhas. Aqui é um habitante local. Uma senhora que estava na entrada desse galarejo onde nós experimentamos. Ela estava lá afiando, lá, né? Sentada na pedra e... Achei interessante pedir permissão a ela. Ela se deixou para o outro lado. Aí a nossa tropa, nossa tropa de animais mais uma vez, com o nosso arreiro. Outro acampamento, outro local, né? O nosso acampamento é outro local. Final de tarde. Também final de tarde. Mais montanha. Aqui já é no ponto que nós escalamos, que é o Diablo Mudo. É um pico. É um pico que tem lá. Fica a 5.350 metros de altitude. Nós fizemos a escalada. Aí é a escalada mesmo. Noutra pasta de fotos, tem fotos melhores. Essa escalada. Também é igual a esse livro. Durante o circuito, se foi a escalada. Foi durante. Estava tudo no pacote. Estava no pacote, sim. Aí nós incluímos essa escalada opcional. É uma escalada que exige equipamentos. Escalada. Enfim. Não é o treco. Não é a trilha normal. A gente fez um trajeto um pouco mais técnico. Isso aí é... Visual da barraca. Números dias. Outro acampamento. Um vale muito bonito. Esse aqui também, que nós tapamos. os cavalos aqui. O negócio é muito grande. Muito lindo. Uma montanha. Essa aqui é uma outra filha. Nós não fizemos, mas é uma trilha. Dá para ver aqui. Outra montanha. Isso aí é um pôr do sol. Pôr do sol também. Esse aqui foi no penúltimo acampamento que nós fizemos. Essa foto ficou bacana também. Uma montanha próxima. mesmo momento, início da manhã, nove horas da manhã. Aí, a nossa equipe, né? O Segundinho, o Arreiro, o Walter, o Guia, e a Mayumi, a cozinheira. Os três. E uma observação interessante sobre esses três aí é que, assim, muito, muito bacana, o relacionamento com eles, assim. Os três são altamente, extremamente simpáticos, atenciosos, carinhosos, então, assim, é fantástico, assim. Aqui no Brasil, assim, a gente tem a mania de achar que o prestador, é muito comum a gente encontrar prestadores de serviço que querem se livrar logo do que tem que fazer, né? Não é o caso do que aconteceu com eles, assim. A atitude era completamente de outro. Eles estavam completamente à vontade, fazendo o que estavam fazendo. Estavam, assim, como se estivesse na casa deles, né? Então, isso é muito bacana, uma experiência muito gratificante, trabalhar com eles, ser atendido por eles. Assim, muito, muito bacana mesmo. É o Felipe. Outro ponto aí, bom. Aqui, o segundo dia não está a cavalo, né? Está montado, tá vendo? Aí, ela estava chegando, ela estava passando pela gente, né? E aí, assim, a cavalo. Acho que deu para a outra parte. Você foi lá mesmo? Como assim? Eu já fui lá mesmo. Eu já passei lá. Ah, não, eu já falei. Ele escolheu as fotos. Não, não é assim, sim. Não, não é assim. É, aí são mais umas fotos de paisagens também. É o estilo do fotógrafo, né? É, a minha, assim, a minha paixão é fotografia de paisagem. Não é autofotografia, não é selfie. Então, a gente aparece um pouco. Os bichos, eles passam ali ou eles levam alguma coisa? Eles levam a ação, mas é só a complementar. É. O 90% é pasto natural. É, eles acham. É, eles acham. Eles acham. Os animais acham. No verão, quando você dá um número, não come, não. No verão, não tem os bichos. Aqui é o pico, é o Diablo Mundo que eu falei, esse pico que nós escalamos. Aí você dá. É, aqui sou eu, o Felipe e o Walter. Essa foto feita com drone. Mas com drone, sim. É. Aqui foi com drone. Isso aqui foi um voo que eu fiz com muito receio, né? Ah, é plano? Não, é, decolando drone de 5.400 metros de altitude, era uma preocupação. Não sabia se era legal se ia funcionar as altitudes, né? Mas o frio também compromete a bateria. Então, é uma série de condições que dificultam. E aí, tchau. Legal. Tchau. Aí, o mesmo ponto, Diablo Mundo. Essa é uma laguna também do nosso último acampamento. Vale muito bonito. Aqui é o nosso acampamento, o Nessie. Comida. É. Acho que tem que colocar o Tchapasta. O Tchapasta. Nessie. 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 Esse, 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 aqui, é de uma outra câmera. Então, a gente volta ao segundo dia de aclimatação, né? Que foi o... A gente passou para esse lado do mundo aí, muito bonito também. As cores, né? As águas, tanto das águas quanto da água. Uma cena também bacana aí, da trilha. Um barco muito bonito. Umas árvores por cima, né? As montanhas, né? É uma tecnologia muito especial. Esse vale aqui, assim, como eu falei, a fotografia não representa o local e o momento, né? Porque ele vai muito longe, muito bonito. Aqui em cima são árvores e aqui embaixo são rochas, né? Aqui em cima é árvore. Aqui é árvore. É árvore específica lá, típica do local. Ah, aí, aí, aí. Ah, aí, 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 aí. Essa é a laguna 69, né? É o terceiro dia de acimação. Aqui foi o nosso almoço no dia que a gente foi de Guaraz para o ponto inicial do trek. Nesse dia nós não caminhamos. A gente só fez a viagem de van, cinco horas de van. Aí a gente chegou no local do atrapamento umas duas horas da tarde e o restante da tarde foi só para montar o atrapamento, se amiantar. E esse foi o almoço nesse dia, ainda durante a viagem de van. Só para ter uma noção, né, como é que era a comida aí. Que bobo, né? Bobo. Que bobo, hein? É uma torta aqui, é uma torta que ela fez aqui de legumes com uma massa de milho aqui. Pobo cozido, uma saladinha. Simples, mas bobo. Sem carne. Não, nesse dia não, mas em outros dias a gente tivemos carne. Frango e peixe também. É, azeitona, tomate. Esse não é o nosso acampamento, mas estava do lado onde nós acampamos nesse primeiro dia. Foi o primeiro acampamento. Esse quartel rainho que é o ponto inicial do trek. Aí a montanha nesse dia também, final do portal da tarde. Aqui já é o primeiro dia de trek. Aqui o Walter, ele pescava. Então ele levou o bar, levou o peito de pesca dele. Ele pescava trutas e preparava as trutas para a gente comer no mesmo dia. Então, o luxo de comer o peixe fresco, né? Em alguns dias. Servite? Servite, comemos também. Então, assim, coisa de luxo. É uma situação muito bacana. Um luxo também de comer bem nessa situação. A gente ia levar essa barra, é enorme. Não, mas é, esquemoteado. É, esquemoteado. Aí um outro ponto da lagoa. Um outro acampamento. Aí eu apareço mais nessa câmera aqui, eu apareço mais. Nas caminhadas, você viu há muito tempo, assim, ou você caminhava com camiseta, assim, ou sempre de fleece? Variável, assim, variável. Assim, aquela história. Se tivesse um solzinho, esquentava. Mas a sombra era muito gelada. Assim, durante o dia, caminhada de camiseta, muito raro. Assim, só de vez em quando. A maioria das vezes, com uma blusinha. Nessa travesseira de rio, ele tinha ponte? Tinha ponte, tinha. Não travesseamos rio, assim. Não, não. Não foi necessário. Mas, assim, nesse ponto, não era tipo um charco? Tinha pontos de charco, assim. Mas, assim, dava pra... É, vai desviando e dava pra se defender. Pra não molhar o pé. Não é o pé, a situação pré-se. É. É, não é interessante. Aqui é dentro da barraca, é um refeitório. É um jantar nosso. O jantar sempre tinha uma sopa. Começava com uma sopa e depois o carro principal e uma sobremesa ainda. Então, isso aqui era o ambiente dentro da barraca. Ponto também na trilha ali, começo do dia. Outro vale, com os animais, umas vagas castanhas, muito bonitos. Felipe, eu. Felipe contemplando uma paisagem bonita também. A gente caminhava com essa mochila aqui de 30 bitras com um material de trilha. Agasalho, água, corta-vento, o que quisesse pro dia, passar o dia. Aqui, eu acho que foi o nosso segundo acampamento. Essa aqui é a mochila que eu falei, que a gente tratava de material mais pesado, né? Boa coisa, etc. Você levaram uma comida extra, alguma coisa? A gente levou pouca coisa, assim. Uma barra de cereal, um chocolate, uma coisa assim, coisas pequenas. Pra complementar, é um momento que você quisesse comer uma coisa diferente. Mas não foi, assim, necessário. A gente comeu muito bem com a comida deles, sabe? Aí o Felipe arriscou um banho nessa laguna aí. Com relação a banho, não tem chuveiro. Os 11 dias, não tem... Não tem chuveiro naquela vila que a gente passou no sexto dia. Um banho meio, mais ou menos. O restante é natural, né? Uma guia, tinha uma cachoeira no outro dia. Muito frio aí, logicamente. Ou seja, não tomar banho. É! Banho... Banho quebra-galha. Sim, quebra-galha. Aí o outro almoço nosso nesse dia também. Muito bacana, muito bem montadinho ali, com muito capricho, né? E com esse visual aí. É, é mesmo, né? É, é. Aí o prazer de acordar com uma paisagem dessa, né? Muito bacana. Aí a nossa cozinheira preparando o almoço, a Mayumi. Então, assim, comidas frescas, né? Dá pra ver aqui, então, muito bem cuidado. E essa tá aqui, tem mesmo ainda, né? Vai ter umas fotos de... É. O pessoal lá, no período, tira assim, fazendo alguma coisa. A gente... Não, tá. Então, o caminho contra de abastecimento, ou eles levavam... Levaram tudo. Tudo, suprimento pelos 11 dias. E não tem problema, né? Não passaram mal? Não. Não. Ah, passaram mal, assim, de... De rir, de alimentação. Não, não. De intoxicação, de diaré, nada disso. É, mas não tivemos, não. Foi. A nossa mãe, isso foi... Deu tudo certo. O problema é a higiene. 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 Eles levaram, inclusive, tinha um álcool em gel, né? Não sei mesmo. Fazer a sepsia das mãos, das associações. Eles levaram, recomendavam o que quisesse. Mas não tínhamos nenhum problema com esse homem. Aí, à noite, na barraca, a gente... Isso aqui é um mapa da trilha, ele explicava o que ia ser feito no dia seguinte. Tava uma... Fazia um briefing, né? No dia seguinte. Explicando qual era o recurso. Cada um de nós de mapa aparece aqui também, só para poder acompanhar. Aí, uma outra... Uma outra vagoa da trilha. Outro ponto também, outro momento. Aqui, aquele ponto das três lagunas, lá no alto, né? É, aí tá mais quente, né? A camiseta. Aqui também tava subindo muito. Uma subida muito, muito forte. Fazendo uma graça aí. Um outro ponto, paisagem, comida. A água também, você nem carrega. A água era sempre fervida, né? Assim, a gente carregava a água, porque ela fervia de manhã, antes de sair, abastecia as nossas garrafas com a água fervida pela cozinheira. Mas era o quê? Uma garrafinha de ruído, dentro e meio. Não tinha muita sede. A hidratação, você tem que cuidar para não ter problema. Mas nada assim exagerado, não. Livre aí para as canas pernas, fazendo uma crioterapia. Acabamento. Isso é um chazinho da tarde, pipoca. Chá de coca, né? Muito comum lá, eles usam muito. Com as folhas de coca mesmo, que ajudam a hidratação. A adaptação à altitude, segundo eles, né? A gente tomava, né? Comida, os rios. Então, sempre tem, né? Sempre vai com porta. É. É. Com o mundo. Bem simpático, né? Isso aqui, acho que já tem uma próximaidade na outra câmera. Não tem, assim. Esse ponto aqui, essas são piscinas de água quente. São águas termais. Fantástico, assim. Um dos acampamentos que nesse local. Então, muito, muito, muito agradável. Só para não tinha estrutura nenhuma em volta, né? Vamos estar aqui, ó. Só mesmo a piscina com água quente, aí a gente tomou um banho. Bom, é esse? Mas fora, vai muito frio, né? Fazendo zero grau aí, fora da água. E não tinha nenhum tipo de estrutura, né? Só a piscina mesmo. Então, não consegui virar. Bem quente, bem quente. Bem quente, sete grausas, assim. Bem quente. Aqui, ó, aquele italiano de 77 anos, nesse ponto que ele estava a cavalo, né? Um banheiro que ele conduzindo. Um cara muito, assim, disposto. Um cara muito bacana, assim. É um cara muito comum, né? Um cara muito comum, né? Muito legal, não é? Então, é isso aí. A montanha. Uma marceninha. Mais cena. Esse aí é um outro almoço. Aqui é peixe. Preparou lá. Batata e tal. Almeida. Um outro baile. Isso aí, acho que é o Filipe. Isso aí, acho que é o Filipe. Isso aí, né? Isso aí, né? Estou fazendo uma graça aqui. Esse aqui é aquele passo perto do Sila Grande. Estava chegando lá em cima. Ficou um peixinho aí com gelo. Aqui, próximo do Sila Grande, é um desses picos aqui. Mais três. Só que é do outro lado, né? Os caras que comparam, o outro lado é lá, né? Ah, eu não sei os detalhes técnicos, mas é nessa região aqui, né? Na verdade, a gente foi pra cá um pouco, assim. Mais pra lá. Eu acho que o senhor é aquele de cima. Eu vou usar a qualquer idade. Ele tinha 34 anos. Aqui foi o outro almoço, no meio de abrilha, também. Aqui, foi o momento que eu falei, que foi naquela vila no sexto dia. Uma vila chamada Ruaia Uailap. Uma vila muito pobre, muito, muito... Nas casas, poucas casas, Mas era uma vilazinha. A gente teve essa mercearia aí, De pôr essa mercearia. Tinha umas coisas pra comprar, se precisasse. O Felipe e o Walter tomaram uma cerveja. Esquimia. Outro ponto da trilha. Mais trilha. Novamente, nossa cozinha ali preparando almoço. Os cachotes. É, os cachotes servem como assento, como mesa. Isso aqui, assim. Viu? É legal esse preço aí. Como é? Cachote, não tem um bobo. Agapamentos. Aí, a escalada do Diablo Mulo. Então, nós usamos aí as botas de escalada, Os campons, né? Cordoados. Aqueles machadinhos de gelo também, Que foi necessário usar. Cadeirinha de segurança. E todo esse material, A gente alugou especificamente pra essa escalada, Que foi nesse dia apenas. Não, não sei se vocês fizeram quantos tempos agora? Só ir ou ir ou subir ou desceram? Não, nesse ponto aqui, A gente subiu pra um lado e desceu pelo outro, Já pegamos a trilha do outro lado. Entendi. Então, não teve ida e volta. A gente saiu do tapamento, escalou o tempo. Não continuei nada. Foi uma oportunidade. Exatamente. Esse dia foi um dia longo, muito cansativo. A gente acordou, Acordamos 1h30 da manhã, Saímos umas 2h30, Começando a caminhar. Começamos a escalar. Entramos no gelo, por volta de 5h30 da manhã. Chegamos no pume, Às 9h30 da manhã. E no acampamento seguinte, Chegou no final da tarde. Foi um dia bem, bem longo. 5h da tarde. E a descida era por gelo também, ou por rocha? Pedras. A parte inicial é por gelo, né? Só a subida aqui por gelo. A subida é por gelo. A parte inicial, Porque lá em cima é por gelo. Depois é pedra. O visual lá em cima, O amanhecer é muito bonito, O dia é muito bonito. O ponto também é escalado, Os dois aí. E sou eu. Igual que ele vive. Isso já é no cune. Então, bem índio, né? Assim, a gente passou os pontos bem técnicos, Assim, que exigia bastante cuidado. Essa descida aqui foi bem complicada, Bem alta aqui, Desescalar no gelo, E, efetivamente, Com o machadinho e tal. Fazendo bastante uso da técnica, O machadinho, O crampor, Fincando no gelo. Isso aqui, Bastante cuidado, Não tem, Não dá pra errar. Mas, Estava com segurança, Com a porta, Com o machadinho, Tira, Tem um risco. O cune também, Os dois aí. Também é no cune. Esse é o machado de gelo, né? Também é no cune. Aqui é o uso da bota, Os crampons, né? Essa bota é rígida, né? Muito ruim de caminhar com ela, Muito grande também. E a gente só usa essa bota Quando entra no gelo, Que é uma dificuldade. Você tem que carregar ela o dia inteiro, né? Uma bota enorme, Pesada. Então, é bastante pesada. Aqui, Voltando, Descendo, né? Esse aqui, Lá embaixo, Está o acampamento que nós ficamos, Está bem alto, né? Esse aqui é um bar muito grande. É o almoço. Almoço não, Café da manhã, Quase no final. Está o vídeo. Esse também é o penúltimo, Na verdade, É o último acampamento que a gente ficou. Nesse dia aqui, Nós ficamos duas noites No mesmo acampamento. Foi o único dia Que nós repetimos O acampamento, né? Então, Entre essas duas noites, Foi um dia Que era para ser de descanso, Que foi após o dia da escalada. Era não, Foi um dia de descanso, né? Só que a gente fez Uma caminhada ainda assim, A gente acordou mais tarde, E tal, Mas aí a gente saiu Umas dez horas da manhã, Só eu e o Felipe, O Guia não foi, A gente falou, Vamos até lá. A gente foi caminhando, Mas esse até lá Foi quatro horas de ida e volta. Então, Foi o descanso ativo. A gente saiu às dez, Voltou às duas da tarde, Para fazer uma caminhada. Foi essa caminhada aí, Nesse dia. Aqui embaixo, Está o acampamento, A gente subiu, Assim, Costa toda, E falou, Mais para o canto aqui, Depois a gente voltou. Final do dia, Aqui já é no último dia de trekking, Aqui já chegando no final, O vidário de final, Duas habitantes locais lá, Estão caminhando, Voltando da sua vida, A sua lavoura, Aqui já é o final, O ponto final da trilha, Digamos assim, Já chegando, Já vejo que nós terminamos, Aí, Nessa chegada aqui, Chegou, Morda de meio dia, Duas horas, Uma hora da tarde, Uma hora do almoço, Não é? E, Por acaso, O barriheiro, Que era esse camarada, De um segundo dia, Ele morava nessa vila. Aí, Ele falou, Vamos fazer um almoço para vocês, Um almoço típico local. Um nome lá, Eu me esqueci, Um nome, Um nome, Como fosse o espaço nosso, Não é? Ele engolhou tudo no papel de alumínio, Colocou nessa fogueira ali, Com brasa, Cobriu tudo com pedra, É um negócio bem típico assim, Fez na casa dele, No quintal da casa dele, Olha lá, E é isso aí, O prato que ele se ensina serviu, Bem rústico, Bem feito, Bem natural, Frango, Milho, Batata, Os legumes, Tudo assado, Batata, Batata, Três tipos de batata, É, Batatas, Cinquenta tipos de batata, É, É, Sim, Bem característica, Foi esse aí, O nosso almoço no final, Com a famosa, Inca-cola, Né? Quem já esteve por lá, É um frisadante lá, Do Peru, Muito comum lá, E é isso, Suas fotos, Essas aí, Vamos passar o bicho rapidinho, Só para fechar, Nossa, Acho que é ilegal, Você comentar, Que sempre os acampamentos, Eram feitos, Próximos do argo, Ou onde que há? É, Deu para observar aí, Normalmente, Os acampamentos, Eram feitos, Próximos de lagunas, Lagoas, Tem som? Tem, Eu tenho que aumentar aqui, Espera aí, É, É isso aí, Sempre próximo de lagunas, Locais agradáveis, Né? Também, É, Para facilitar a logística deles lá, Aí é uma coletânea de várias imagens, Que eu fico fazendo, As câmeras, Eu fico com as fotos também, E aí, Se inscreva no canal 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 E aí 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 Caos não, é um caos, caos é exagero, mas assim, é uma cidade desorganizada, para os nossos padrões, uma cidade movimentada, um caos organizado, o caos acho que é forte, não é bem isso, é uma cidade com perfil peruano, mas tem tudo lá, a cidade em si tem hotéis, tem restaurantes, tem mercados, pode comprar equipamento lá, tem lojas, tem várias, equipamentos de montanha. E o país em si, o perfil do povo, esse perfil é o que a gente controla aí, o povo é, a grande maioria é indígena, uma parte da população é indígena, povo muito simples, o peru, a maior parte da população é concentrada em Lima, Lima é uma megalópole, milhões de habitantes lá. E fora disso, o país é um grande deserto, é deserto e montanha, é um país que tem uma geografia bastante interessante, a gente viajou pelo peru de carro também, uma viagem anterior a essa, a gente viajou pelo peru de norte, a sul de carro, e o país inteiro é um grande deserto, a paisagem assim é muito diferente do que a gente está acostumado aqui, é bem interessante nesse sentido também. Acho que é isso, acho que é isso. é isso, é isso, é isso, é isso aí, é uma uns três dias, quatro dias, o esporte se subiu lá naquele mesmo buraco. Aí foi horrível. Mas depois ele me falou que é porque ele subiu mais, né? E aí não mandava sinal, né? Não, não, não foi mesmo. Eu fiquei com isso. Esse caso aí... Às vezes ele me violou e se encontrou assim. É, não foi questão de... Não sabia das coisas. Não, não foi questão de... Não, não foi questão de ter subido mais, assim. A gente deu uma pane lá, não sei o que houve, porque o esporte, para quem conhece, a gente tinha um meto perto do botão ali e acredita que o sinal está indo. Como saber? Eu não sei, nesse caso, nessa ocasião aí, a gente ouve uma pane lá, ela ficou preocupada. Nessa viagem, como vocês viram ali, o Felipe levou o esporte porque esses dez dias a gente conseguiu comunicação com a família, né? É isso que é ruim, é ruim. Então a gente sabe que está bem, mas a família não sabe, né? Então ele levou porque todo dia, então, ele estava no sinal de hoqueio lá, pelo menos a família dele sabia que... Mas você tem alguma coisa? Tinha um cavalo. Tinha um cavalo. Mas não sabia, ele até... Ele não sabia. Ah, ele tinha um cavalo, durante mais três dias, cara, mas... Não, 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 mas lá na vaca, ele foi sozinho, a pé, subiu, 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 depois da situação, assim, foi. Sem cavalo, sei lá. Foi. O esporte é um equipamento para você poder estar dentro da sua organização, você não sabe como é que na toia um negócio desse? Pois é, mas eu já tive... Fui picado, né? É, mas já, já, essa foi a experiência, já tivemos problemas com, não sei o que que é, mas isso também tem uns, mais uns quatro, cinco anos, não sei se hoje é mais. Exatamente, isso é como a pessoa que está olhando aqui, pô, é, não saiu, primeiro dia, terceiro dia, não vou estar ali, né? E nesse caso específico, desse aparelho que a gente tem, que é a geração 3, se eu não me engano, é o que eu falei, você transmite, você aperta o botão para dizer que está ok, mas você imagina que está indo e está chegando. Então, tem esse problema, às vezes não vai por algum motivo, não localiza o satélite, sei lá. Atualmente já tem um que se transmite mensagem de texto, né, de dois dias, então já é mais seguro. E aí você pode se comunicar com a pessoa, né, mais tranquilo. O que a gente faz, ó, tal dia, eu vou dar um lugar que tem sinal, então, você vai, até tal dia, não, por exemplo, dá mais um dia, né, vai ter alguma, né, dá mais um dia. Dá uma segurança, galera. Você aciona o nosso. Aí, Wilson. Deixa o negócio. Aplausos. É, bate o papo, né, vai ficar à vontade, hein. Deixa eu finalizar aqui. Quantas vezes você encontrou com Deus, nem... Música 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 Obrigado.